Com a alta da gasolina, o governo avalia agora um vale-transporte para a população carente. Essa é uma apuração do Gustavo Uribe, então volto com você, Uribe, para trazer mais essa informação para a gente. Já tivemos aí, então, várias pretensões de vales, vale isso, vale aquilo, agora tem o vale-transporte também. Temos mais um coelho tirado da cartola, né, Carla? Eu confio uma informação com o Bento Albuquerque, que é o ministro de Minas e Energia. Está em análise, então, a oferta para famílias cadastradas no Cadastro Único, um vale-transporte temporário. O valor e como ele será financiado ainda não está fechado. A gente lembra que até outubro desse ano, a gasolina teve um aumento no país de 70%. E o objetivo é justamente fazer com que as famílias carentes utilizam o transporte público e não gastem tanto com combustíveis. A ideia, então, é tentar mobilizar e tentar colocar este programa de pé no início, até o início do ano que vem, que me disseram algumas fontes do governo. Eu perguntei para assessores, inclusive da área econômica, como seria financiado. Eles deram alguns caminhos. Um deles, com a venda de refinarias da Petrobras ou programas de incentivo à energia renovável. E uma fonte me disse que aquilo que a gente sempre fala a respeito do assunto, né, Carla, que se tornou a salvação da lavoura do governo, a PEC dos Precatórios. Por quê? Com a abertura do espaço fiscal, você estaria cumprindo uma das recomendações incluídas na PEC dos Precatórios pelo Senado Federal, que esta abertura fiscal teria de ser comprometida com gastos sociais e de previdência. E este vale-transporte temporário se enquadraria na categoria de benefício social. Agora resta a gente esperar para ver se realmente qual será o número de famílias que serão contempladas com este novo programa social e de onde tirarão este dinheiro, novamente, da cartola da PEC dos Precatórios. Obrigada, Uribe.